Você seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Bande Cidade, primeira edição e começamos já essa edição falando da explosão de uma cooperativa em Palutina que deixou oito mortos, onze feridos e uma pessoa desaparecida. Ainda não se sabe as causas desse acidente. O impacto foi tão violento que vizinhos sentiram um tremor, vidros foram quebrados. Nossos repórteres mostram agora como foi a explosão e o trabalho de resgate que ainda está sendo feito no local. Às cinco horas da tarde, a explosão. Rapaz do céu, a explosão que deu na cerveja aqui, tem cor de alumínio voando até agora, acho que foi o secador que explodiu aqui agora. Tremeu tudo. Nesta imagem enviada por Daniela e Satiro, é possível ouvir dois estrondos e a janela da casa tremendo. Moradores de Palutina sentiram os tremores. Nesta outra casa, os vidros estouraram. Quebrou aqui o vidro. A casa inteira. Tremeu tudo, sabe? De sentir cair poeira do teto. A assustadora nuvem de fumaça era vista a quilômetros de distância. Dentro da cooperativa, um cenário de guerra. Destruiu tudo. Destruiu tudo. Olha isso aqui. Tinha caminhão descarregando ali, tinha gente trabalhando aqui dentro. Rapidamente, o socorro começou a chegar. Dezenas de bombeiros se mobilizaram de toda a região. Equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático, especializado neste tipo de busca, também foram enviadas à Palutina. No início das buscas, a expectativa ainda era de encontrar alguém com vida. Nós estamos trabalhando o mais rápido possível, com o maior apoio possível, tanto da empresa, quanto do município. Nós temos aqui os servidores municipais, também nos auxiliando, quanto todas as corporações empregadas. O dia amanheceu com a triste notícia de oito pessoas mortas. Durante a manhã, a movimentação não parou dentro da cooperativa. Os trabalhos estavam focados para tentar localizar o último funcionário que estava desaparecido. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam no subsolo, num túnel que liga os armazéns. Este caminhoneiro escapou por pouco. Tinha acabado de descarregar milho no barracão que explodiu. Uns 20 minutos antes, eu estava na moega. Onde ele explodiu, inclusive tem uma carreta lá, na moega 8. Aí vim, encostei o caminhão aqui, sentei na cadeira e já logo uns 20 minutinhos, a explosão. Escutemos um estouro, fomos ver o estouro. De repente, o segundo estouro e já a chama de fogo e poeira e terra e pedaços destruindo tudo. Aí começou a correr, correr, correr de medo. Em nota, a Cevala informou que as causas da explosão ainda não foram identificadas. A cooperativa disse que está centrada na mobilização e no apoio aos familiares das vítimas. A Polícia Civil de Palotina está investigando o acidente. Nós estamos também com a Polícia Científica, estamos com cinco peritos da Polícia Científica. Para não restar qualquer dúvida e, principalmente, chegarmos, quais foram as conclusões e quais foram as causas que levaram a ocorrer essa tragédia. Olha aí a todo momento a atualização sobre o trabalho dos bombeiros no local da explosão. Ao vivo aqui de Curitiba, a repórter Sara Ertal tem os detalhes para a gente. Muito boa tarde para você, Sara. Uma das vítimas foi trazida aqui para Curitiba. Isso mesmo, Alessandra, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma das vítimas está, sim, internada na UTI do Hospital Evangelico aqui em Curitiba. A gente segue acompanhando esse caso de perto, de acordo com as informações do último boletim divulgado. Até agora, 11 pessoas se feriram, 9 estão em estado grave. Hoje pela manhã, então, subiu para 8 o número de mortos e uma pessoa continua desaparecida. A identidade dessas pessoas ainda não foi divulgada. Não se sabe se elas estavam trabalhando no momento da explosão. E desde ontem foi montada uma força-tarefa lá no local. Muitas pessoas envolvidas, são cerca de 50 bombeiros, 7 cães farejadores, que não cessam os trabalhos até encontrar essa última pessoa. Durante toda a madrugada, as buscas continuaram. A ideia, nesse momento, é tirar o grande volume de grãos de milho para chegar, então, até a última vítima. Ontem, à noite, o governo do Paraná enviou mais equipes, mais cães e também dois aviões da Casa Militar. A cooperativa ainda não sabe informar o que motivou essa explosão e gravou um vídeo. O presidente lamentou o ocorrido, lamentou essas mortes. Vamos ver. Estamos consternados pela tragédia que feriu e tirou a vida de nossos trabalhadores. Todos os esforços da cooperativa estão sendo direcionados para o auxílio das vítimas e de seus familiares. Nossas equipes continuam empenhadas em auxiliar o trabalho das equipes de resgate. Esse é o momento de união e solidariedade com as famílias das vítimas. Agora, estamos preocupados com as pessoas, mas uma equipe técnica está trabalhando para apurar as causas deste acidente. Daqui a pouquinho, a gente volta, então, com mais informações sobre a explosão nessa cooperativa em Palutina.